Tem bala os brazinhos do YouTube, pô Os alemão bem da... Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O ritmo agora é esse Dentro das comunidades E nem invadir jamais Dá uma sentada piranha Dá uma sentada piranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Mineirinho vai te chamar assim Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Joga xonta Joga xonta Joga xonta Joga xonta Tava eu de Mineirinho Torrando o varubalão Ela fica doidona Chapada vem na onda Quando ela fuma o balão Fica doida de maconha Vem, vem, vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem O ritmo agora é esse Dentro das comunidades Mineirinho Dá uma sentada piranha Dá uma sentada piranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Mineirinho vai te chamar assim Vai aquecendo Joga xonta Vem aquecendo Joga xonta Joga xonta Joga xonta Joga xonta Tava eu de Mineirinho Torrando o varubalão Ela fica doidona Doidona Chapada vem na onda Quando ela fuma o balão Fica doida de maconha Tava eu de Mineira Tava eu da